Oi gente, hoje eu vim compartilhar com vocês a minha primeira experiência com unhas em gel. Eu estava muito curiosa em relação a isso, então essa semana eu resolvi pôr. E a minha unha foi preparada e em cima dela foi colado esses tips. É tipo uma unha postiça com encaixe, ele encaixa na ponta da unha e é colado. Aí ela está cortando o comprimento e essa semana eu resolvi deixar bem comprida porque eu quero aproveitar essa unha. Devidamente cortadas, agora ela vai lixar, deixar ela no molde que eu quero. E eu tenho preferência por ela um pouco mais quadrada. Então, ela vai lixar as pontas e deixar bem limpinha. E aí 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 Agora, ela está preparando o processo em porcelana. Ela prepara na base de uma unha postiça e vem em cima da minha. Ela pressiona por um tempo e deixa secar. Após secar, ela retira a unha postiça de cima e fica só a porcelana. Essa parte é bem legal. Olha só! Agora, é só lixar, fazer o acabamento em gel e está pronta a unha. Pronto! Agora, é só passar o esmalte que eu escolhi. A unha em gel é o procedimento que mais se assemelha a uma unha natural. Mas ela é mais resistente comparando a unha natural. Ela fica mais bonita por mais tempo, fica mais brilhante. E depois disso, o procedimento com a unha é normal. Fazer a unha toda semana, tirar a cutícula, assim como preferir. Eu resolvi fazer a unha em gel porque a minha unha não cresce muito. E quando cresce, ela geralmente quebra bem pertinho do dedo. E então, eu resolvi testar essa unha em gel. Espero que eu goste bastante. Até o momento, eu estou curtindo muito. E ela está um pouco incômoda, um pouco, porque está muito grande. Mas eu vou esperar mais um pouco. Vou curtir mais um pouquinho. E então, eu vou esperar mais um pouco. Então, é isso, gente. Em relação ao esmalte e mais alguns detalhes da unha em gel, eu vou pôr tudo discriminadinho lá no meu blog. E para quem gostou dessa unha, é só clicar no curtir, no like e se inscrever no meu canal. Que logo, logo nós vamos ter mais novidades vindo por aí. Obrigada, gente. E um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí